Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Status Match é, meus amigos, Status Match aí do MSC junto a vários programas de fidelidade podendo dar um status top ao MSC e você poder curtir uma viagem mais top ainda no cruzeiro, hein? Já sabia disso? Não? Eu vou falar quais são os programas que você pode transformar em Status Match mesmo que não tenha viajado de cruzeiro ainda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós divulgamos em primeira mão para vocês no nosso blog altarendablog.com.br essa notícia muito bom Status Match MSC Cruzeiros com Hilton Honors Mas, além do Hilton Honors tem também outros parceiros que vocês podem cadastrar junto a MSC pedindo o status top aí do programa, tá certo? Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre o programa MSC Agora você pode dar um Match Point no MSC com o seu programa Hilton Honors e outros parceiros Se você é cliente do America Express The Platinum Car sendo ele do Bradesco, Santander você já pode pedir o status gold do Hilton através do seu cartão de crédito Mas, se você é um cliente do America Express The Platinum Car dos Estados Unidos, americano no próprio programa de fidelidade no aplicativo do Amex você clica em benefícios vai aparecer para você Hilton e você clica e ele vai transformar a sua conta em nível gold Se você é cliente do America Express Bonvoy Brilhante americano também você ganha o status platinum junto ao Marriott ou seja, também participa da transformação junto ao MSC e outros mais que eu já vou explicar para vocês Participar do nosso programa Status Match nunca foi tão fácil Reserve um cruzeiro antes de 30 de novembro e inscreva-se no MSC Status Match Plus você receberá um incrível upgrade de nível e daremos acesso a muitos benefícios adicionais exclusivos imediatamente Se você for um membro classic, por exemplo, em outro programa de fidelidade faremos upgrade do nível silver Se você for um membro equivalente ao silver em outra empresa, por exemplo você receberá upgrade para o nível gold Você terá sim a possibilidade de desfrutar de todos os privilégios relacionados ao novo status durante seu primeiro cruzeiro com um membro do MSC Voyagers Club Ser um membro do MSC Voyagers Club significa entrar em um mundo de privilégios que vai continuar crescendo enquanto você viajar com a gente Esse é o nosso modo de dizer obrigado a nossos hóspedes leais que dividem nossa paixão pela descoberta e continuam a se juntar conosco ano após ano Registre-se e você vai receber privilégios exclusivos incluindo 5% de desconto na tarifa do cruzeiro promoção para membros Voyagers Club 5% off em cruzeiro de novembro de 2022 a fevereiro de 2023 mais 700 pontos extra antes do embarque Então vamos aos níveis para que você conheça um pouquinho do programa Então vamos lá O nível classic, por exemplo, se você é um nível básico do seu programa de fidelidade eles vão transferir você para o nível classic Se o seu programa é um nível classic você pode ir para o silver e depois sucessivamente subindo os pontos Então para gold, diamond, dentro do programa Voyagers Então, por exemplo, dá uma olhadinha o quanto de benefício que tem o benefício do classic da MSC Veja Agora dá uma olhadinha no nível silver do MSC Agora o nível gold Eu vou dar uma brecadinha no nível gold porque o meu nível provavelmente vai ser o nível gold Bem, eu me cadastrei ao Marriott Bonvoy que eu sou o nível platinum elite Então eu sou o platinum elite no Marriott Bonvoy No Hilton eu sou nível gold No IHG eu sou embasador platinum elite Mas o IHG aqui não entra nessa promoção E aí, para ser diamond com certeza teria que ser um programa mais top o máximo da fidelidade Ou seja, diamond no Hilton provavelmente você vai para o diamond no MSC Então vamos lá Eu vou para o nível gold Voyagers ao MSC Então vamos ver o que eu vou ganhar A associação no nível gold ele vai de 4.300 pontos a 9.999 pontos Para o nível 1 que é o nível classic se você não tiver nenhum programa se você viajar com a MSC de 1 a 2.199 pontos você vai virar o nível básico que é o classic O nível silver é de 2.200 a 4.299 E o nível gold 4.300 a 9.999 pontos que é muitas viagens aqui Então o nível gold, por exemplo cortesia é uma hora de sessão de terapia termal uma vez por viagem Brinde cortesia Prioridade em pontos onde for necessário utilizar e tender para desembarque Foto cortesia no MSC Viagens Bolo de aniversário como cortesia se for o seu aniversário 30% de desconto em fotos a bordo 15% de desconto em acessórios digitais 10% de desconto em pacotes de Wi-Fi e 10% de desconto na lavanderia E tem outros mais benefícios clicando aí E já no nível Diamond aí o negócio é muito melhor ainda porque aí tem prioridade no embarque 40% de desconto em benefícios do navio O mais legal aqui que eu acho é o Wi-Fi que aí o Wi-Fi dizem que é muito caro dentro do navio e aí aqui você vai ter um desconto melhor Então esses são alguns benefícios que o gold vai ter No caso eu devo passar para esse nível do gold que vocês estão vendo na tela do vídeo que o Danilo está colocando a tela do gold em destaque E quando eu for fazer o navio eu preciso de internet para fazer para vocês Live vídeos Então eu preciso de internet mesmo Aí gente vamos ver aqui Voyages exclusivos Reserve com antecedência e aproveite o máximo do MSC Voyages Club com descontos exclusivos para membros em todas as saídas Reserve com mais de 12 meses de antecedência para obter um desconto extra de mais 5% mais 5% de pontos em dobro Reserve com mais de 6 meses de antecedência para um desconto extra de 5% mais 5% também em pontos dobro Reserve com 6 meses de antecedência para um desconto de 5% Para membros silver, gold ou diamond receba um crédito a bordo adicional de 50 euros por pessoa ao reservar com mais de 9 meses de antecedência Então por exemplo nós estamos em janeiro se eu reservar para novembro eu teria esses 50 euros aí de presente e como que eu sei quantos pontos eu vou coletar aqui com a MSC então vamos lá coloquei uma tabelinha para vocês bem fácil de entender deixa eu falar primeiro para vocês a experiência de cada navio e depois o cruzeiro tá bom? vamos lá experiência bela fantasia Então vamos lá cruzeiro com menos de 6 dias e 5 noites 200 pontos 400 pontos 600 pontos e 800 pontos cruzeiro entre 6 a 10 dias 5 a 9 noites 500 pontos 700 pontos 1000 pontos 1500 pontos cruzeiro com mais de 10 dias 700 pontos 1000 pontos 1500 e 2000 pontos é o máximo que você conseguiria serviço a bordo pré-pago antes do cruzeiro você recebe 100 pontos a cada 150 euros ou 150 dólares em compras feitas antes do cruzeiro em pacote e serviços MSC inclusos do cruzeiro reservado gastos a bordo você recebe 100 pontos a cada 150 euros ou dólares gastos a bordo exceto despesas realizadas no cassino os pontos atribuídos às despesas realizadas a bordo incluindo crédito a bordo comprados antes da viagem somente serão validados para o portador do cartão MSC Voyages Club quando efetuar o pagamento final para a moeda a bordo diferentes do euro a conversão da moeda a bordo será feita no dia da compra pontos bônus a partir de 28 de julho de 2017 membros também podem receber pontos bônus membros com uma reserva confirmada com o MSC vão receber 100 pontos bônus se atualizarem ou confirmarem suas informações de contato e-mail telefone celular endereço e tal até 72 horas do embarque membros podem atualizar ou confirmar suas informações na área pessoal do MSC Voyages Club através do link web check-in agora vamos para o status point para que você saiba como funciona você vai clicar aqui primeiramente você vai fazer um cadastro no MSC caso você não tenha clicando nesse botão que eu deixei para vocês no nosso blog clique aqui aí vai abrir essa janela para você gerenciar sua reserva com o número de reserva e logo aqui do lado direito tem lá registre-se agora acessar você vai editar seus dados bem simples aqui e após editar seus dados você vai clicar então status match point agora dá uma olhadinha em todos os programas parceiros que você pode então acessar dá uma olhadinha em todos os programas que você pode ter então do nosso parceiro aqui junto ao MSC veja tchau então gente é muito fácil é só você clicar em um desses parceiros que eu acabei de mostrar para vocês e dar o status match aí ao MSC e pegar um cruzeiro aí ó suco leve espero que vocês tenham gostado então desse vídeo aqui no nosso canal cartão de crédito de alta renda vamos para os abraços então Edson Júnior um grande abraço Ailton Machi um grande abraço Rodrigo Cardoso um grande abraço Rodrigo Correia um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto